E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estudando bastante? Três horinhas por dia, se preparar para esse concurso aí do São Francisco do Sul, Câmara Legislativa? Vamos treinar mais um pouquinho, eu havia combinado com vocês sobre questões. Vou trazer mais uma aqui de uma prova bem recente agora em 2024, dessa banca examinadora, a respeito do novo acordo ortográfico. Muita gente confunde isso daí. Então vem comigo aqui, me acompanhe por favor, que a gente vai tratar de uma questão sobre o novo acordo ortográfico. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente, olha lá, de acordo com o novo acordo ortográfico. Bom, vamos lá, dá uma paradinha no seu vídeo, para você ler essas palavras aqui, você vai se lembrar de todas elas com certeza, todas você conhece. O que a banca quer é que você assinale a alternativa em que essas três palavras, cada uma dessas alternativas, estejam as três adequadamente acentuadas, não pode ter nenhuma errada aí, senão se elimina a questão. Dá para fazer, né? Pausa o vídeo e vamos lá. Muito bem, letra B de bola, o que acontece aqui com o novo acordo ortográfico? Bom, como ele está perguntando do novo acordo, eu vou trazer para vocês aqui a correta que é a letra B e por que ela está correta e o que está errado na letra A. De acordo com a nova ortografia que foi promulgada lá no dia 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor, teve lá um período de adaptação que foi até o dia 31 de dezembro de 2015, significa dizer que nesse período aqui, que é o chamado vacast leges, né, que é um termo latim, significa, grosso modo, período de adaptação da lei na sociedade. Então, esse período de adaptação, a partir do momento que esse decreto foi publicado, lá em 1º de janeiro de 2009, teve até o dia 31 de dezembro de 2015, era facultativo você utilizar para provas e concursos, para vestibulares, enfim, para escrita de uma maneira geral, você utilizar com o novo acordo ou sem o novo acordo, tanto faz. Então, a escrita adequada e a escrita atual e a escrita anterior, até 2015, hein, tá? Então, a partir do 1º de janeiro de 2016, já não era mais facultativo. Esse acordo tem que ser aplicado em todas as situações. Então, o que esse acordo fez? Ele alterou algumas acentuações de algumas palavras, não de todas. E essas alterações, algumas, estão nessa questão que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, vejam só, o que o novo acordo ortográfico fez? Ele pegou lá as chamadas paroxítonas, tá? Então, ó, paroxítona. Lembra disso? Paroxítonas são as palavras paroxítonas cuja penúltima sílaba acentuada, né? Então, vamos pegar a palavra platéia, ali, ó, ó, vou separar a sílaba aqui, tá? Ó, 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 platéia. Tei, que essa é a sílaba tônica, então, a paroxítona. Vou pegar a palavra paranoia também, tá? Aqui a palavra par-ra-no-ia, sílaba tônica. Isso é a paroxítona, essas duas, tá? O que que o novo acordo ortográfico fez? Eles decidiram o seguinte. As paroxítonas com ditongos e e oi perderam acento. Então, platéia sem acento, paranoia também sem acento. Muito bem, essa foi uma das alterações. Então, não tem mais acento. A pronúncia continua a mesma. Você vai pronunciar, você não vai pronunciar plateia e nem paranoia, você vai pronunciar plateia ou paranoia, a pronúncia é a mesma. Mas, esse acento não existe mais. O que mais que o novo acordo ortográfico fez? Na letra B de bola, você tem o verbo conjugado, crêem. Você lembra lá daquelas conjugações do verbo? Muito provavelmente você deve ter estudado isso em algum momento da vida. O crê, dê, lê, vê. Lembra disso? Crê, dê, lê, vê. São os verbos crer, dar, ler e ver. Esses verbos, quando eles são conjugados no singular, na terceira pessoa, ele ou ela crê, ele ou ela vê, ele ou ela dê, ele ou ela vê, ele ou ela lê. Então, quando eles são conjugados aqui, eles vão receber um acento circunflexo. Só que, quando eles são conjugados na terceira pessoa do plural, eles ou elas crêem, eles ou elas dêem, eles ou elas lêem, eles ou elas vêem. Há uma duplicidade da vogal E, ou da vogal E, você preferir. Essa duplicidade, o que vai acontecer com essa duplicidade aí? Ela vai acontecer o seguinte, quando você faz a separação silábica, aqui eu vou pegar o crêem ali, tá? Vou separar, ela vai ficar deste jeito aqui, desta forma. Separei o verbo crêem. Aí uma vogal fica numa sílaba, a outra fica em outra sílaba. Aí a gramática dá um nome bonitinho para isso, ela chama isso aqui de átomo. Então, a regra E é a seguinte, quando a gente tem essas palavras, com essas duplicidades de vogais, tanto E quanto O, a palavra VOOU também segue a mesma regra. O verbo perdoar aqui conjugado, eu perdo-o, segue também essa mesma regra. As vogais E e O, quando são separadas numa sílaba, e vão essas vogais para, e essa vogal vai para uma sílaba, outra vogal vai para outra sílaba, a gramática vai chamar isso aqui então de hiato, não é isso? Então, com essas duplicidades, vogal E, E mais E, O mais O, perdeu o acento, não tem mais o acento. Então, por exemplo, a palavra VOOU, ela não tem mais esse acento aqui. PERDOU também não tem mais, assim como CREEM. Então, de acordo com a nova ortografia, o novo acordo ortográfico, correto. E no caso da palavra CARÁTER, aqui não teve alteração ortográfica, aqui continua da mesma forma, aqui é uma PAROXÍTONA terminada em R, e aqui o músico é uma PROPAROXÍTONA. A palavra CEL aqui é um monossílabo tônico acentuado, com esse ditongo aberto, a gente chama ditongo aberto. CHÍCARA é uma PROPAROXÍTONA, tá ok. O novo acordo ortográfico também tirou aqui o TREMA, né, dessa combinação aqui, tanto do QU quanto do GU. Mas vejam só, o TREMA continua a existir nas palavras de língua estrangeira, né, por exemplo, como por exemplo a palavra MILLER. A palavra MILLER é uma palavra em alemão, então em alemão tem que ter esse TREMA aqui. Mas no restante, nas palavras de língua portuguesa, não existe mais o TREMA. O TREMA, ele existia pra você pronunciar essa combinação aqui, ó, pra não ficar LINGUIÇA. Então o TREMA existia pra você pronunciar o U, né, LINGUIÇA. Só que eles tiraram o TREMA, então o TREMA não existe mais nas palavras de língua portuguesa. Não se esqueçam que nas línguas estrangeiras e derivadas tem o TREMA, como é o exemplo do MILLER. A palavra RÉU é um monossílabo tônico igual CÉU acentuado. Diário, uma paroxítona terminada por ditão crescente, assim como língua. Táxi aqui é paroxítona terminada em I, é acentuada também. Então, conforme o novo acordo ortográfico, então mudou a palavra PLATEIA, o CREM, o LINGUIÇA e o PARANÓIA. Portanto, todas aí de acordo com o novo acordo ortográfico da letra B, todas corretas, então. Fechou? Lembra da questão? Aqui, ó, tá aqui, ó. De acordo com o novo acordo ortográfico, tá? Legal, você não conhece curso online ainda, você tá chegando aqui agora, né? Tá bom, então vamos lá. Vou te apresentar quais são as vantagens. Fez a matrícula? Legal, acesso imediato. Imediatamente você já pode começar a estudar. O acesso é ilimitado porque você vai estudar a qualquer momento, você tem acesso à plataforma a qualquer momento. Manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, domingo, feriado, não importa, tá? Esse nosso concurso aqui, esse nosso curso, melhor dizendo, ele tem material com questões e teoria, questões comentadas, centenas de questões, tudo com material em gabarito, tudo com gabarito, material em PDF, junto com os vídeos também. Além disso, venha sendo concurso, mandou um bônus aí pra vocês, mais um caderno de questões aí, com mais centenas de questões pra corroborar. Vejam bem, gente, essas questões não são só de português, hein? São de todos esses cursos aqui, ó. Então você vai prestar o concurso, eu quero prestar o concurso de assistente legislativo. Você vai ter todas essas vantagens, tá? Com esse bônus também. E por um valor de lançamento, que é R$ 297, já está barato. Você pode fazer em 12 vezes no seu cartão, R$ 29,65, é muito barato. E além disso, não contente com isso, vencendo concursos, ainda mandou esse cupom aqui de desconto, ó. Mais 10%, vai fazer a sua matrícula? Entra aí no nosso site, vai lá no cupom DORIVAL10, tá? Clica aqui nesse link abaixo, tá? Pra você fazer isso, ó. Digita aí que você, além dos R$ 297, você vai ter mais 10% de desconto. Mas, ó, tem que aproveitar, porque o lançamento, hein, gente? É valores lançamento, o concurso foi publicado agora. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar e adquirir o curso aí, e vencendo o concurso acaba com essa promoção. Então, vai lá, já entra aí no site, faz a sua inscrição aqui no nosso curso. Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Você tá vendo como é que são as questões dessa banca? Falei pra vocês lá na análise digital que são questões bem objetivas, fáceis de responder. Então, é isso que a gente vai treinar. Tô te esperando aqui, então, na plataforma, hein? Entra aí, ó, link abaixo, clica, faz sua matrícula, comece a estudar, você vai ser aprovado aí em primeiro lugar. Tô te esperando aí. Valeu, gente, até a próxima. Tchau. Tchau.